Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. A Sociedade Civil do primeiro-ministro exonera a Ministra da Saúde também considera incapacidade. A Sociedade Civil do primeiro-ministro exonera a Ministro da Saúde. A Sociedade Civil do primeiro-ministro exonera a Ministra da Saúde, Roussinia Cargo, também considera incapacidade e responsabilidade para o serviço Rássico. O Governo levou-se de maneira de obrigar os cidadãos de vacina. E, ao mesmo tempo, a Ministra foi a ministra, que 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 foi a ministra. A淹 iniu a ministra, que foi a ministra e a ministra sua a ministra. Como funciona a ministra é, que foi a ministra. A conexão do primeiro-ministro com a ministra, que foi a ministra. A responsabilidade. Como funciona. Mas eles continuam a fazer com os cidadãos. Nós violamos os direitos. Nós somos robôs. Nós não somos. Primeiro ministro, o nome do ministro, é o nome do ministro, mas o nome do governo. O ministro tem a responsabilidade e dizem o primeiro ministro, o demissão do país, a senhora ministra da Saudia. Antes, o ministro da Saudia reconheceu que havia uma vacina inválida que havia uma vacina para o cidadão, mas considera um efeito negativo. Também, o cidadão tem uma vacina inválida, que havia uma vacina inválida. Enquanto a vacina estrazena, que havia uma vacina inválida, o Hospital Nacional Guido Valdares também impacta a sua instabilidade e a energia elétrica. O cidadão tem uma vacina inválida, que havia uma vacina inválida, que havia uma vacina inválida, que havia uma vacina inválida, por em junho de Tineném. Agustin da Costa, Clementino Maia, Xiamen.